Estamos caminhando aí pra uma hora de programa de notícias de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul. Já falamos aqui da previsão do tempo, já falamos da prisão aí de um elemento famoso, né? Pela... pelo furtos de motocicletas. Vamos novamente com o Alfredo, que está nas ruas de Três Lagoas, pra falar de uma motocicleta que foi recuperada. Bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo novamente. Olá, bom dia, Israel. Novamente, moto essa que foi recuperada totalmente depenada ali no Distrito Industrial. Após denúncias anônimas no Telefone 90 de que uma moto com queixo de furto estaria depenada ali aos fundos de uma fábrica, o pelotão de trânsito foi fazer rondas pela região pra tentar recuperar esse veículo, até que depois de 30 minutos de buscas, eles conseguiram localizar parte dessa motocicleta descartados ali numa região de mata. Só estava o quadro ali, o chassi, o motor e o tanque. O restante da moto foi furtado, como pneus, banco, parte elétrica, o que leva a crer que essa moto não tenha sido furtada aí para ser retirado peças e ser revendidas. Já que quando isso acontece, geralmente vai todas as partes ali, só é disparçado somente o chassi. Dessa vez, não. Ficou ali grande parte da moto. O que leva a crer ali que quem fez esse crime queria especificamente as peças que foram subtraídas para repor em alguma motocicleta danificada. Após a recuperação desse veículo, a viatura de pelotão de trânsito fez o deslocamento para o pátio do Detran, onde essa moto foi levada, e vai ser periciada para que a Polícia Civil tente identificar quem foi o responsável por esse furto e tentar descobrir o que foi feito com as peças dessa moto. Se foi para uso próprio ou se foi por encomenda de alguém que queria repor essas peças em alguma outra motocicleta danificada. Talvez uma moto que foi acidentada ou uma moto que foi comprada já com alguns tipos de problemas baratos em algum site de compra e venda e aproveitou para fazer o furto e retirar as peças e colocar nessas motocicletas que acabou adquirindo para poder andar com algo bom, dando prejuízo para um trabalhador, Israel. Agora, o que chama a atenção e a gente fica muito triste são as pessoas que aproveitam do crime para tirar proveito. Vai lá, o cidadão furta a motocicleta, desmonta a motocicleta e aí o cidadão vai lá e compra essas peças achando que está tirando proveito, achando que está lucrando e na verdade pode responder aí na justiça e também pelo crime aí de estar junto, coagindo junto com esses criminosos. Não é mesmo, Alfredo? É muito triste esse comércio negro aqui em Três Lagos dessas peças de motocicleta. Não é mesmo? Isso mesmo, assume a receptação, sabendo que o produto é ilícito, é receptação dolosa, condolo, a pessoa sabia que era errado e sabendo que alguém trabalha, alguma pessoa de bem estava levando prejuízo, acabou aí fomentando os criminosos para continuarem no mundo do crime, comprando essas peças. E o pior de tudo, Israel, é que as pessoas que compram essas peças, elas têm a noção, elas sabem que o produto é ilícito, porque não tem nota, sabem que compra de terceiros. E o pior de tudo é que elas sabem muito bem que essas peças saíram de motocicletas de pessoas de classe baixa, pessoas que estão pagando parcelas, pessoas que utilizam esses veículos para poder trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Ou seja, dando prejuízo para o vizinho, para aquele cidadão que mora na esquina, para aquela atendente de uma loja que atende essa pessoa quando ela vai comprar alguma coisa, um assalariado. Infelizmente, a gente vê que é a própria classe baixa que está se prejudicando, atrasando, como eles dizem, atrasando o lado do morador aí de bem, o trabalhador de bem, que acaba perdendo esse bem para a criminalidade. E quando recupera, o prejuízo para essa vítima vai ser enorme, no mínimo R$ 6 mil, para ele poder reconstruir esse veículo, colocar todas as peças, os pneus novamente, rodas, coroa, rolamento, banco, fazer toda a parte elétrica novamente. Infelizmente, colocar um novo tanque, já que esse foi danificado após a retirada, não foi retirado ali com profissionalismo, foi retirado de qualquer jeito, houve dano. Infelizmente, é um prejuízo gigantesco, quase um valor de uma moto nova, essa pessoa, essa vítima, vai ter para poder reconstruir esse bem, ou lá, se não ficar só com o prejuízo da dívida, se esse veículo for parcelado, e ter que tirar outro, porque a reconstrução às vezes fica mais cara, porque a partir do momento que ele reconstruir esse veículo, vai haver problemas, vai ter que fazer manutenção frequentemente, e infelizmente o molho vai sair mais caro que o peixe, como diz no jargão policial. Infelizmente, é essa situação que temos com vários translaguenses diariamente em Israel.